Olá, tudo bem? Nós vamos agora aprender um pouco sobre como fazer aquela boina do dia do soldado. Você vai precisar de cani, camuflado, um prato, fazer o círculo, cortar com a tesoura. Em seguida você vai passar cola quente nas pontas. E aí eu tô procurando outra parte da cola quente que acabou. Eu não encontrei, eu desesperei, achei, caiu lá embaixo. Coloquei na pistola de cola quente pra continuar. Eu usei cola quente aí, mas você pode utilizar aquela cola do artesão, que é uma cola de silicone e melhor de trabalhar que cola quente. Eu também fiz um teste com aquela cola Tecbond. Também deu certo, mas tenho muita habilidade pra trabalhar com ela. Vou dizer que eu não tenho. Aí eu cortei umas tiras de EVA. Ovo emborrachado. E reservei, guardei. E agora eu vou usar acabamentos, uns toques. Ah, fiz um corte aí no meio e virei ao contrário. Ficou assim, bem bonitinho. Em seguida, eu vou pegar aquele pedaço de EVA que eu guardei e vou colar ali. Onde eu fiz aquele buraquinho pra virar o chapéu soldado ao contrário. E mais... Pronto. Aí agora eu passo cola. Passo bastante cola. Toma cuidado pra não ficar mostrando, viu? A cola quente. Você tem que tomar muito cuidado na hora de colar. Pressiona bastante. Pronto. Enfim. Eu usei cola quente, mas não gostei. É como eu te falei, tem a cola do artesão, que é bem melhor. Que é tipo uma cola de silicone. Aí eu vou usar uma tesoura menor pra cortar a parte de dentro. Tirar esse excesso aí. Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Eu tô cortando, cortando. Continuo cortando. Pronto. Pra quando colocar na cabeça, ficar o formato certinho do chapéu soldado. E por fim, eu fiz o teste e amei. E você? Gostou também? Deixe seu like. E você? Obrigado.